Algum progresso, Fausto? Claro que não. Em casa as coisas só progridem contra mim. Qual é o fato novo? O fato novo é que o Fred agora está irredutível. Ele quer porque quer ficar com essa criança. Isso não é bom. Não, não é bom pra ninguém. Você acha mesmo que o Fred tem chance de ficar com a guarda da menina, mesmo sendo menor de idade e epilético? A justiça tende a favorecer o Fred, Fausto. As chances da dona Natália são muito pequenas. Ai, não. Tem que ter um jeito do Fred não ter que assumir mais essa responsabilidade, sabe? O futuro dele já está tão comprometido por causa dessa epilepsia. Fausto, existe sempre uma chance do Fred não ser o pai dessa criança. Você já pensou nessa possibilidade? Não. Nessa possibilidade eu ainda não havia pensado, doutora. Ah, essa carona vai me quebrar um galhão, Tereza. Obrigada. Ah, imagina. Maior prazer, Romero. Pai, o que é isso? O carro abriu sozinho? Você nem apertou nada? É, é que ele sente o perfume da dona. Olha aqui, ó. Ah, vou querer serviço de táxi todo dia? Então eu vou ligar o taxímetro e descontar do seu salário. Pra onde vamos, senhor? Não quero ir pra lugar nenhum. Quero ficar aqui dentro e aproveitar o dia. Fred. Dona Natália? Desculpa te abordar assim, eu precisava muito falar contigo. Mas o que a senhora quer falar comigo? Achei que ia guardar seus argumentos pra falar na frente do juiz, né? Fred, seja sincero comigo. E com você também. Você acha que é adulto o suficiente pra criar uma filha? Pra educar um ser humano? Eu posso aprender. Olha, eu tenho uma boa condição financeira. Uma vida confortável, estável, tudo o que uma criança precisa. E você, meu filho? Você tem epilepsia. Isso não impede nem a mim e nem ninguém de ser pai. Ah, não? Então imagina se você tem um ataque com a criança no colo. Imagina se ela cai do seu colo. E o trauma que não deve ser pra uma menina vem do pai tendo ataque. Você não pensa nisso, garoto? O que eu penso? Eu penso que a senhora tá usando a minha doença pra esconder a sua verdadeira preocupação. E qual é a minha verdadeira preocupação? Que no futuro a Julinha se sinta desajustada numa família de brancos. Você é mais maduro do que eu pensava. Realmente, essa é minha principal preocupação. Pode ficar tranquilo, Dona Natália. Nós sabemos lidar com isso. Isso eu duvido. Eu duvido muito, Fred. É, grandezas vetoriais são grandezas representadas por uma direção, um sentido, uma intensidade, uma... Uma mão? Ô, Dona Marlene, não faz isso não. A senhora é casada com o seu Carlitos. Que os olhos não vê, o coração não sente. Mas é que eu já tô começando a sentir, entendeu? Ei! Ei! A Dona Zica tá na área, meu Deus. Vai! Seu Carlitos! Precisamos conversar, meu garoto! Carlitos? Meu marido? Não, 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 dona. Pelo amor de Deus. Não desmaia, não. Você tem que se esconder em algum lugar aqui. Desmaia vai ficar mais difícil. Mas aonde que eu vou me esconder aqui na sua vida? Acabou, velha cama. Vai, sem buraco aqui, por favor. Ai, meu Deus. Calma! Já tá indo. Ô, seu Carlitos. Tudo bom? Tudo bem? Que coincidência o senhor aparecer aqui, né? Coincidência o senhor aparecer aqui? É. Mas coincidência por quê? E aí, Lúcio, como é que tá a barra aí? Tá nada boa. Acho que você vai ter que ficar uns tempos sem aparecer no colégio. Você tá no colégio? Não tem ninguém aí, não, né? Não fica frio. Não foi todo mundo embora. Mas me fala. Quando você falou com o Pedro, você não falou no meu nome, não, né? Não disse que eu tava com você aquela noite. Não, não falei nada de você. Ainda bem. E ainda bem que a Júlia também não falou no meu nome pro Theo. Ainda bem pra você, né? E eu, o que eu faço? Fica aí no sul. O máximo de tempo que der. Aí deixa a poeira abaixar um pouco. Quando você voltar, você bate o pé e fala que não faz a menor ideia do que a Júlia tava falando. Será que vai dar certo? Claro que vai. Eles não têm prova nenhuma. E aí? E aí? Obrigado.